Línguas unidas Por ser já a primavera, por ser já a poesia Algúrios mediterrânicos, onde o ar se aquece nos peixes calços Na areia nostálgica dos tempos desérticos Onde a tempestade profetizava a chuva que me pedes Além do aquém de quem tem as costelas dos cometas na arca dos mistérios Há um manifesto de rubras flores que se entregam ao vento e declamam poesia Proclamam a vida Algúrio uma linguagem universal Versos que atravessam as plantas dos pés que beijam quando sonho com o mundo ideal Preio de utopias Um mundo nosso, de todos Por ser já a primavera, por ser poesia Os desejos são como as flores do deserto Que de tanto esperar chuva deliram As ninúfras das águas querem voar E eu, apenas eu e o meu desejo Apenas nós queremos amar A linguagem simples é a mãe da verdade Promovo a eternidade do sorriso ou da lágrima Cheia de sentido, cheia de magia, cheia de vida Primavera, poesia Molhada e fresca é a língua dos sons com cores e tons Importa-me o entendimento O movimento dos braços diante do mundo Na areia, ao pendre da fonte da vida, está o meu amor Minha natureza, bela como a noite mais dia que já se viu Onde se decantam as estrelas E de luas o céu é mais azul Por ser hoje dia de flor Por ser já poesia Música 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 Música